Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Que bom nos encontrarmos aqui para mais este Rosário com Maria. E hoje, vamos então nos deter um pouco, falar um pouco sobre esse período que estamos vivendo, que a Igreja nos convida a viver, que é a Quaresma. Mas esse retiro, esse momento, esse tempo de retiro que nós precisamos nos dispor a viver. Começou esse tempo quaresma, um tempo tão rico para cada um de nós cristãos. Se soubermos vivê-lo, se soubermos aproveitar bem esse tempo em que a Igreja nos convida a viver, não nada diferente daquilo que já somos convidados a viver durante todo o ano, mas nos convida a viver tudo isso com a intensidade ainda maior. Não é que vamos fazer práticas diferentes daquelas que nos são indicadas no decorrer do ano. Mas vamos continuar com essas práticas que já nos são aconselhadas pela Igreja, mas agora de maneira mais intensa, buscando, podemos dizer, até mesmo uma maior fidelidade nos meus exercícios espirituais, na minha léxio divina, na minha vigilância, no meu tempo de oração. Isso é algo que não é apenas restrito para esse tempo. Como cristãos, temos que estar constantemente com essas práticas piedosas, recitando o nosso rosário, lendo a palavra de Deus, participando da Santa Missa, realizando obras de misericórdia, mas esse tempo a Igreja, então, nos lança esse convite de vivermos tudo isso agora com uma maior intensidade. E é importante a gente desfazer aquele mito que existe sobre a quaresma. A quaresma como um tempo a ser vivido de maneira até mesmo, às vezes, triste, porque é um tempo de privações. Não. A quaresma é um tempo feliz, um tempo alegre. Exatamente porque existe no nosso coração já aquela feliz expectativa da Páscoa. Sabemos que a quaresma não é um fim, o fim em si, mas é um caminho, é um meio, é um caminho que nós percorremos para chegarmos, então, à alegria da Páscoa, à alegria da ressurreição do Senhor. E já saboreamos essa alegria por causa, repito, não é? Desta expectativa que há no nosso coração por essa Páscoa do Senhor, que é a nossa Páscoa. Morremos e ressuscitamos com Cristo. E é um tempo de lutarmos, então, com mais intensidade para combater os nossos vícios, não é? Nossos... Aquilo que percebemos que no nosso dia a dia está errado, que não condiz com a palavra de Deus. A grande experiência, ela acontece em torno, ela acontece a partir do encontro com a palavra de Deus. Ao encontro com Deus na sua palavra. Encontrar-se com Deus na sua palavra, ouvir dEle aquilo que Ele deseja de nós, o anseio dEle, o sonho dEle também, ao nos criar, ao nos colocar nessa terra. E podermos, então, nos deixar transformar por esta palavra. Deixar que esta palavra encontre encontre espaço em nosso coração e aqui possa germinar, possa dar frutos. Às vezes, vamos nos encontrar tão perdidos. Perdidos por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas feridas, por causa dos nossos traumas, por causa das nossas desordens. E já não nos sentimos bem com ninguém, nem conosco mesmos. E a palavra de Deus vem nos salvar. A palavra de Deus vem reordenar todas as coisas. A palavra de Deus vem nos curar. Vem nos libertar. Vem pacificar a nossa alma. Então, não podemos, ou melhor, devemos, sobretudo nesse tempo, nos dedicarmos a essa experiência diária com a palavra de Deus. A cada dia, a igreja, como que a conta gotas, vai colocando, semeando gotinhas do seu tesouro precioso através da Sagrada Escritura para que nós meditemos, para que nós reflitamos. E nós devemos, então, cada dia buscar e beber nessa torrente, nesse manancial de salvação. E deixar que essa palavra produza frutos em nossa vida. nós não vamos, nós não perdemos nada com isso, mas nós ganhamos muito com isso. Porque aquilo que é impureza que está em nós, aquilo que é vício, aquilo que não foi desejado por Deus, então, vai caindo. Vai sendo retirado por essa, digamos que essa faxina, não é? Que a palavra de Deus vai fazendo em nós. então, é um primeiro apelo para esse período quaresmal. Nos determos, deliciarmos a palavra de Deus. Talvez, num primeiro momento, possa, a gente possa ficar um pouco sem jeito, não é mais como ler a Sagrada Escritura, eu leio, meu irmão, eu leio e não consigo entender, não consigo, não é como a senhora diz, não consigo ouvir o que Deus está me falando ali. As primeiras vezes, é meio, é algo novo, não é? Às vezes, fica um pouco estranho, a gente está num processo de adaptação, mas persista nesse contato com a palavra. O que esse texto diz? E o que ele diz para mim? E o que eu respondo a Deus, mediante aquilo que o texto me diz, o que eu respondo? O que é a minha oração? E depois, ficar nesse saborear, não é? da estação da palavra de Deus na minha vida, a palavra de Deus que me pede para perdoar, a palavra de Deus que me diz que eu sou precioso, preciosa, a palavra de Deus que me ensina a fazer a sua soberana vontade, a palavra de Deus que diz que vem para me libertar, para me salvar. A palavra de Deus. Então, fica nessa mensagem, nesse nosso primeiro encontro, nesse período quaresmal, se dispõe a viver uma grande experiência de amor com a palavra de Deus. Nós queremos então, também, nesse momento, vos convidar para o nosso oitavo Misericórdia Brasil, encontro de cura e libertação que realizamos anualmente aqui em Fortaleza. Estaremos esse ano com a presença do Irianice Pudaro, Padre Duarte Lárez, Ossista, vindo de Portugal, o Padre Anderson Guerra e a comunidade Colos de Deus, também, vindo fazer, nos dar a graça do seu show e também a Madre Kelly Patrícia que estará conosco, claro, nesse momento. Então, não deixe de participar dias 6 e 7 no Centro de Eventos, aqui em Fortaleza. E estendemos também a nossa mão a você neste momento, também pedindo a sua colaboração para que possamos continuar com as nossas obras de evangelização. Agora, reze o Rosário conosco, acesse aí o link e vamos juntos invocar a poderosa intercessão de Nossa Senhora.